Gente, hoje eu tô aqui pra classificar os jogos do Roblox. Isso mesmo, eu criei aqui 5 colunas. Tem a incrível, eu sempre jogo, que são os jogos que eu mais gosto, assim, que eu amo jogar. A do muito bom, que é assim, que é jogos que eu gosto de jogar, mas assim, não tão no topo, no topo. Tem o ok, que é tipo um mais ou menos. O enjoei, que são jogos que eu não jogo mais, que eu não consigo mais jogar, porque eu realmente enjoei. E também temos o do football, que é jogos, assim, que eu acho que ninguém mais joga e enfim. Será que o seu favorito vai tá nessa lista? Então vamos descobrir. Vamos começar, então, pelo Tower. O Tower, gente, é o meu jogo favorito. Então, é óbvio que eu vou colocar aqui no incrível, eu sempre jogo, gente. Eu amo o jogo, faz muitos anos. Então, por enquanto, ele vai ficar no topo da lista, assim, porque é um jogo muito bom, pelo menos pra mim. O Broke Heaven, ok? Eu não sei falar. Eu não sei se eu deixei aqui ou muito bom. É que assim, não é um jogo, assim, muito que eu jogaria. Então, eu vou deixar ali no mais ou menos. E lembrando que eu posso mudar aqui, conforme o vídeo for passando, eu talvez mude de posição. Não sei. Vamos lá. O próximo que temos aqui na nossa lista é o Free The Facility, vulgo marretão. Ele vai no incrível, eu sempre jogo, porque realmente é um jogo que eu jogo bastante. Eu amo o marretão. É um jogo antigo também. Eu gosto de jogar bastante jogo antigo. Marretão é o marretão. Marretão dá pra jogar comigo? Dá pra jogar sozinho? É muito bom. Recomendo. Comenta aí que jogo vocês colocariam no incrível, eu sempre jogo. Porque eu quero saber qual é o jogo favorito de vocês. Rainbow Friends. Gente, esse eu não sei se eu deixo entre ok. É que assim, eu joguei algumas vezes pra gravar. Ele é bem legal, eu gosto de jogar. Só que assim, ao mesmo tempo eu enjoei. Eu não sei se eu jogaria mais, assim. Eu acho que eu vou deixar por enquanto no enjoei. Tá, temos aqui Pizza Place. Nossa, gente, eu amo Pizza Place. Eu vou deixar no Muito Bom, porque ele é um jogo antigo, então ele tá no meu coração. Mas ele não tá no Incrível. Eu sempre jogo porque eu realmente não jogo tanto, então... Mas ele ainda é um jogo que eu gosto muito e que ele tá no Muito Bom. Tem muito jogo aqui pra gente ver. Temos aqui Mip City. Nossa, Mip City é antigo. Mip City é tipo o meu Cave, vem do atual, né? Que era um jogo mais famoso. Assim, eu poderia colocar no Flopo, porque assim, ninguém mais joga. Quer dizer, ainda tem bastante jogadores, mas se não é um jogo famoso, assim, que as pessoas gravam e tudo mais. Eu não sei se eu deixo no Enjoei, no Flopo... Ele é um jogo o quê, até? Não é um jogo tão ruim, assim. Eu acho que eu vou deixar no Enjoei, sim, gente. Pensando bem, acho que não. Adopt Me. Pra quem não sabe, é um jogo que eu enjoei muito. Não é que o jogo é ruim, é que eu realmente enjoei. Eu não consigo mais jogar. Porque assim, justificativa. Na época que o jogo era famoso, eu joguei muito. Eu ficava o dia inteiro upando pet pra fazer pet neon, mega neon. Gente, eu joguei tipo mais de 10 horas Adopt Me. Acho que todo mundo aqui já teve essa fase. Então hoje, eu não consigo entrar mais no Adopt Me. Pra mim, ele é um jogo que eu 100% enjoei. Qual será dessas colunas que vai ganhar, gente? Eu tô até com medo. Chega lá o Enjoei, ganhou. Tá a lista lá em Narnia já. Nossa, gente, Pig. Então, né? O Pig, eu gostava bastante em 2020. Eu enjoei hoje em dia. Mas eu acho que ele é um jogo ok. Porque ele é um jogo legal, realmente. A história toda do Pig é muito legal. Então, eu vou deixar o Pig em ok. Nossa, Fashion Famous. Eu gosto de Fashion Famous. Eu poderia colocar Incrível. Eu sempre jogo. Porque é um jogo assim, gente. Que eu poderia passar horas jogando. Que eu não vou enjoar de fazer lookzinho, roupinha no tema. Gente, eu amo Fashion Famous. E vocês? Vocês gostam de Fashion Famous? E aqui tem só jogos que eu já joguei, tá bom, gente? Que eu já tive minha experiência dentro dele pra falar. Ah, gente. O Murder vai Incrível. Eu sempre jogo também. Porque é um Murder. Não tem como enjoar de Murder, gente. É muito bom. Quer dizer, é incrível. Eu sempre jogo. Porque o Muito Bom tá ali ainda. Gente, eu acho que eu vou passar o Brokeman pra Muito Bom. Porque ele é um jogo legal. Ele não é um jogo mais ou menos, não. Eu vou deixar ele aqui em Muito Bom. Talvez depois, até o final do vídeo, eu altere algumas coisas aqui. Então, assista até o final. Cheese Escape. Eu já joguei uma vez. Mas eu acho que eu já enjoei. Porque ele é sempre a mesma coisa. Tipo, o objetivo. Eu não sei se teve mais capítulos. Mas eu enjoei muito fácil. Porque eu enjoei, gente. Simplesmente. Tá, ok. Construa um barco por tesouro. Eu já joguei. Nunca gravei. Porém, eu acho que flopou um pouco, assim. Eu não vejo mais tanta gente, assim. Que eu vejo algum amigo falar, tipo... Nossa, Natasha Twinn jogou a construir um barco. Eu não vejo mais tanto, assim. Pra mim, ele flopou. Blocks Fruit. Gente, esse jogo aqui... Eu joguei bastante uma época. Sem entender nada. Um amigo meu que me ensinou. Que me falou. É um jogo ok. Eu sei que tem gente que gosta bastante desse jogo. Ele é um jogo bem feitinho. Bem legal. E você tem que ficar jogando horas também. Talvez ele entraria pra lista do Enjoy. Porque eu passei muitas horas nesse jogo. Mas eu vou deixar ele no ok por enquanto. Vou dar uma chance pra ele. Ai, Hello Kitty Carpé, gente. Nossa, eu amo. Vou colocar no muito bom. Porque não é um jogo que eu jogo tanto. Mas a primeira vez que eu joguei. Os dias que eu joguei. Eu joguei bastante. E ele é muito bom. Muito fofinho. Então, eu amo. Breaking Point. Nossa. Esse aqui eu vou colocar incrível. Eu sempre jogo. Porque é um jogo muito legal, gente. É um jogo antigo também. Se vocês forem ver meus jogos favoritos. Eles são antigos a maioria. Ele é um jogo muito legal, gente. Eu sempre jogo com meus amigos. Eu dou bastante risada. Então, ele merece estar no topo da lista, sim. Por enquanto, o incrível eu sempre jogo. Tá ganhando. Então, quer dizer que eu gosto bastante de Roblox. Vamos ver aqui. Obi-Ran. Deixa eu colocar aqui no meio. Um Obi-Ran. Assim, eu já joguei. Mas eu não jogaria tanto. Mas ele é um jogo ok. Acho que eu não enjoei dele ainda. Eu poderia jogar mais vezes, assim. Sem parar que eu ia gostar. Então, Obi-Ran eu vou deixar em ok. Nossa. Big Panty Ball, gente. Nossa. Esse aqui eu vou colocar em muito bom. Eu tô meio numa fase que eu enjoei dele. Gente, é o seguinte. Eu não posso jogar o jogo por muito tempo. Só se ele for realmente muito bom. Porque se ele não for o incrível que eu sempre jogo. Eu vou enjoar. E daí eu não vou jogar mais. Por um bom tempo. Mas eu posso me viciar de novo. Então, Big Panty Ball eu deixaria no muito bom. Epic Mini Games. Eu acho que é um jogo muito bom também. Porque eles são várias partidas, né? Então, é difícil enjoar dele. Mas eu gosto, gente. Vai ficar lindo, muito bom. Live Topia. É legal. Mas assim, eu não sei. Tem bastante coisa nova. Pela última vez que eu entrei. Que ele é um jogo ok. Acho que ainda não enjoei dele. Comparado a esses outros aqui. Eu não enjoei. Eu jogaria ainda. Super de boa, gente. Teamwork Puzzles. Esse jogo tá bem famoso agora. E eu acho que ele é um jogo muito bom. Porém, assim. Eu não jogo sempre. Então, eu só joguei uma vez pra vídeo. Mas eu gostei bastante dele. Então, ele tá na lista do muito bom. E a lista do muito bom tá ganhando, gente. Meu Deus. Shark Byte. Esse Shark Byte aqui. Ele flopou porque lançou o Shark Byte 2. Então, esse antigo pra mim. Ele não joga mais. Pra mim, ele flopou. E não existe mais não, gente. O próximo que temos é Identity Fraud. Fraud. Sei lá falar. Eu gosto. Porém, enjoei, gente. Ele é um jogo bem de labirinto, assim. Só que depois de um tempo, você fica andando com esse corredor. Você não enxerga mais nada na sua vida. Eu jogaria, talvez. Mas eu enjoei bastante dele. Tem esse aqui do desfile com itens aleatórios. Nossa, eu gosto bastante dele. Mas eu deixaria em ok. Porque não é um jogo que dá pra jogar muito, assim. Mas ele é muito legal. Mas ainda não vai no muito bom. Encontra o botão. Nossa, esse eu considero muito bom também. Porque é legal, gente. Achar botão. Eu não sei. Eu gosto desse jogo de achar coisa. Ficar achando coisa. Eu acho legal. Só que ele tem poucas fases. Então, quando você zerar o jogo, não tem muito mais o que fazer. TikTok Dance 3. É um jogo ok. Assim, esse jogo eu uso mais pra gravar TikTok. Que ele tem as dancinhas e tudo mais. Eu acho que ele é um jogo bem ok, gente. Dá pra jogar a qualquer hora. Mas não tá nem pra cima, nem pra baixo. Vamos ver. Two Player Obby. Eu acho que é ok também. Geralmente você só vai poder jogar com um amigo. Então, se você estiver sozinho. Quer dizer, só se você for com outra pessoa, né. Mas é mais legal com amigos. Então, não sei. Ele não tá muito bom. Incrível. Eu sempre jogo. Mas ele é ok, assim. Jogaria de boa. Jogo de boa. Power of Hell. Gente, eu joguei uma vez. E eu acho que pra mim ele já flopou. Ele flopou um pouco pra mim. Porque, sei lá. É muito difícil. Muito estressante. Invade. Invade é legal. Eu vou deixando muito bom. Porque depende dos bots lá que colocar. Fica engraçado o jogo. Então, depende muito da partida. Vamos lá. Que a gente ainda tem muito jogo pra ver. Hide and Seek. Eu acho que flopou, gente. Eu não sei. Esse, pelo menos aqui dessa fotinho. Eu acho que ele flopou bastante. Porque ele é um jogo antigo. E agora tem novos Hide and Seek. Diferentes. Então, esse específico aqui. Esse esconde-esconde. Eu acho que ele é uma flopada. Então, sei lá. Spider é o jogo da aranha. É legal. Porém, eu acho que eu enjoei também. Gente, eu sou muito chata pra esses jogos. Eu enjoei. Eu acho que o Pig eu vou colocar no enjoei também, gente. Porque eu não sei se eu jogaria hoje em dia. Porque esses jogos, assim, que você tem que achar uma chave. Essas coisas. Eu enjoo muito, muito fácil. Tipo, o do ratão também é de achar chave. Essas coisas pra escapar. Então, eu enjoo muito fácil, gente. Pet Simulator. Eu vou deixar aqui no ok. Porque eu só joguei uma vez. E eu não entendi muito bem. Então, eu vou deixar no ok. Porque eu tenho que jogar mais. Ah, esse aqui que você tem que ir na corrida, né. E pisar no bloco da cor certa. Esse eu acho que eu vou deixar aqui no ok também, gente. Porque ele é legal. Mas não sei. Deixa eu pensar. Vai no muito bom. Vai, vai no muito bom. Não vou deixar a dúvida. Então, eu dupliquei o Highland 5. E não vamos colocar aqui de novo. Tem esse jogo da Crash. Que legal. Porém, enjoei também. Porque, sei lá, gente. Não tem muita coisa pra fazer. Assim, só se você for jogar com amigos. Fazer uma historinha, assim. Roliplay, alguma coisa assim. Mas eu enjoei. Gente, eu sou muito chata pra jogo. Mas acontece, né. Natural Disasters. Desastres naturais. Incrível. Eu sempre jogo, gente. Esse jogo tá no meu coração. É, assim, um jogo antigo que não dá pra enjoar. Eu não jogo mais tanto atualmente. Mas, assim, eu amo. Eu jogaria super agora. E sempre jogo. Speed Draw. Ah, Speed Draw é um jogo muito bom. Que é aquele que é, tipo, um Fashion Famous de desenho, né. Eu fico lembrando aqui pra vocês. Pra caso, quem não lembre por nome, né. Vai lembrar. Então, eu gosto bastante dele. Porque ele é do mesmo estilo do Fashion Famous. Então, eu gosto. Mas não tá no topo. Kick i Slide. É um jogo ok, gente. É um jogo ok. Eu não passei mais fases dele. Eu gravei um vídeo. Depois eu não passei mais fases. Mas ele é muito legal. E dá pra jogar várias vezes ainda. Então, é um jogo ok. Esse aqui, do Círculo Vermelho. Eu acho que vai em ok também, gente. É um jogo legal. Que você tem que ficar lá no meio do círculo. E acontece várias coisas. E tem que ficar até você ser eliminado, né. Então, eu acho que pode deixar em ok. Bingo. Bingo, eu acho que flopou um pouquinho. Eu não sei se vocês conhecem Bingo. Mas é literalmente Bingo no Roblox. Flopou pra mim, pelo menos. Sabe, gente? Não gosto mais tanto, não. Berry Avenue. Nossa. Esse aqui é legalzinho, gente. Eu gosto. Ele é RP, né. Tipo, Broke Heaven. Mas... Eu não sei. Acho que eu não enjoei. Mas... Eu vou deixar ele ok também, assim. Lembrando que eu vou deixar em descrição. E vocês podem fazer a lista de vocês. Se vocês fizerem a minha lista aqui. É só vocês postarem lá no meu Instagram. Me marcando. Que eu quero ver como que vocês colocaram aqui nas coluninhas. Esse jogo do cabeção, gente. Ele é um jogo legal. Porém... Sei lá. Eu acho que eu vou deixar ele ok também. É ok, gente. Ele é um jogo legal. Porém... Sei lá. Não curto muito, não. Doors. Nossa. Doors é legal. Assim... Eu joguei poucas vezes. E eu sempre morro. Então é um jogo que eu sou ruim. Mas não posso deixar de dizer que ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo muito, muito, muito bom. E aqui temos Squid Game. Ele fez mais sucesso uns dois anos atrás. Porém agora eu acho que ele flopou realmente. Porque a série não teve mais temporada. Então eu acho que o povo não joga tanto. Ele deu uma flopadinha. Mas ele é muito legal. Deixa eu ver aqui a minha lista então. Como ficou, gente. Meu Deus do céu. Em Flopou tivemos estes. E enjoei temos estes. O Ok e o Muito Bom ficaram empatados. E o Incrível Sempre Jogo estão lá em cima. Deixa eu ver se teria algum jogo que eu colocaria no Incrível Sempre Jogo. Apesar de eu achar Ok e Muito Bom. Desses aqui do Muito Bom. Que eu passaria de nível talvez se eu jogasse mais. Eu acho que o Brookhaven tem que estar aqui nessa primeira lista. Porque ele é um dos jogos mais jogados atualmente. Então eu acho que o Incrível Sempre Jogo. Porque afinal eu estou sempre jogando para gravar, né gente. E assim ficou a nossa classificação de jogos do Roblox. A minha no caso. E eu quero ver a de vocês, hein pessoal. Pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram não esquece de deixar o seu like. Se esse vídeo passar de 5 mil likes. Eu faço a parte 2 com só um tema de jogos. Por exemplo, só jogos de sobrevivência. Só jogos de terror do Roblox. Deixa muito like nesse vídeo. Não se esqueça de usar o meu Ciclo de Panda. Quando for comprar Robux ou Prêmio. E é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma